Bruna Gomes, youtuber brasileira, é campeã do Big Brother de Portugal. Influenciadora de 26 anos venceu a edição Desafio Final do programa no domingo, 5, e recebeu cerca de 50 mil reais. Ela é natural de tubarão, no sul catarinense, e já namorou o youtuber Felipe Neto. Assista agora em Últimas Notícias. A influenciadora digital brasileira Bruna Gomes venceu o Big Brother Portugal com 91% dos votos na noite de domingo, 5. O reality, que também é conhecido como Big Brother Desafio Final, entregou um prêmio de 10 mil euros. O valor equivale a cerca de 51 mil reais. A catarinense já tinha conquistado 3 graus lugar no programa Big Brother Famosos, que terminou em abril. Ela entrou, em seguida, nesta edição em que conquistou o primeiro lugar e durou quase dois meses. No Instagram, a equipe de comunicação de Bruna comemorou o resultado do programa. Bruna Gomes, de 26 anos, é youtuber e catarinense. Natural de tubarão, no sul do estado, a jovem começou a ficar conhecida ao produzir conteúdo para as redes sociais. Ela já teve um relacionamento com o também youtuber Felipe Neto. Ele se manifestou em sua conta sobre a conquista da ex-namorada. Ela ganhou. Ela ganhou, legendou em uma foto, veja abaixo. A catarinense nasceu em 12 de janeiro de 1996. Quando ia escolher uma faculdade, pretendia cursar medicina, mas acabou optando pelo curso de odontologia, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Felipe Neto e Bruna Gomes ficaram juntos por cerca de cinco anos. Em 27 de dezembro de 2021, o youtuber publicou um comunicado no Instagram anunciando o fim do namoro. Na época, a influenciadora também se pronunciou e afirmou que o ex-companheiro deu fim ao relacionamento por um telefonema. Abre aspas. A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos seus fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho, e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Fecha aspas. Dizia a nota. Durante o Big Brother Famosos, Bruna foi pedida em namoro pelo lutador Bernardo Souza. Veja mais notícias do Estado no G1SC. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também. Veja também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri